A polícia civil investiga a morte de um idoso de 80 anos. O caso foi em maio deste ano em juiz de fora. Segundo o delegado, Simeão Cruz teria morrido por problemas de saúde, mas a família não teria sido comunicada sobre o falecimento. Ainda de acordo com a polícia, o cuidador dele e uma jornalista teriam sido beneficiados no testamento de Simeão. A suspeita é que ele possa ter sido vítima de um crime. Mais informações com a nossa repórter, Michele Pacheco. Boa tarde, Michele. Oi, Tibé. Boa tarde para você e para todos que acompanham o Balanço Geral. A pedido da polícia civil, o corpo de Simeão Cruz, de 80 anos, foi exumado na semana passada. O material recolhido foi enviado para exames em Belo Horizonte. A suspeita foi levantada por parentes que não ficaram sabendo da morte do aposentado. Ele foi enterrado num cemitério de juiz de fora por amigos. O delegado Eurico da Cunha Neto está investigando esse caso. Por que a família suspeita de algum crime relacionado a essa morte? Olha, primeiro a família não foi avisada, ele foi enterrado sem dar notícia a nenhum familiar. E depois descobriu-se que dois dias antes da morte ele teria feito um testamento na casa dele, um testamento particular, onde ele deixa todos os bens para o cuidador e para uma amiga. Essa amiga é uma jornalista, os dois já foram ouvidos, os dois suspeitos, e na casa deles foram apreendidos um computador e uma quantia em dinheiro. Esse dinheiro poderia ter sido sacado, então, da conta desse aposentado? Sim, segundo a jornalista, seria um presente, ela teria recebido do Simeão 40 mil reais de presente, e esses 8 e 700 seria o restante. Os dois suspeitos já prestaram depoimento. Por que a polícia considera contraditórios esses depoimentos? Na verdade, os depoimentos são totalmente contraditórios. Não são só os detalhes que são diferentes, mas a história é totalmente diversa, como o testamento foi feito, quem eram as pessoas presentes, as testemunhas que assinaram se estavam lá ou não estavam. Primeiramente, ela fala que o Simeão teria ditado o testamento, ela é digitada no computador. O cuidador já fala que ela chega com o testamento pronto e a inclui como beneficiária. Então, essas contradições, elas dão a certeza de que algo errado aconteceu. Que tipo de crime pode ter sido praticado nessa história? Olha, inicialmente a gente tem crime de estelionato, nós vamos ter que analisar a apropriação indébita também, porque são vários crimes e a necrópsis está sendo feita para a gente ver se aconteceu um homicídio, um latrocínio, alguma coisa semelhante. Esse estelionato pode ter começado quando a vítima ainda estava viva? Sim, com certeza, com certeza, porque esse próprio dinheiro que foi retirado foi com a vítima viva, esses 40 mil reais, o carro da vítima foi vendido por 39 mil reais, dois dias também antes da morte, e esse dinheiro também desapareceu. Então, com certeza, já havia, esse capital dele já estava sendo dilapidado, com ele ainda vivo, mas em condições muito ruins, muito frágil, né? Afinal de contas, dois dias depois ele falece. Até que o resultado dos exames que estão sendo feitos, melhor urgente, retorne. O que a polícia vai fazer ainda nesse caso? Olha, nós já pedimos a queda do sigilo telefônico, bancário, acesso a outros dados que dependem da autorização da Justiça. Enquanto isso, a gente continua ouvindo as pessoas e continua cruzando essas informações, analisando os documentos apreendidos para poder coletar mais provas. Obrigada pela entrevista. Michele Pacheco, para o Balanço Geral. Obrigada. Obrigada. Obrigada.